Olá galera do Power Jump, estamos aqui novamente com mais um movimento para você treinar em casa e assim melhorar a sua performance no Power Jump. Vamos lá? Nós sabemos que no Power Jump nós podemos empurrar a superfície elástica com as pernas quando estamos no centro, quando estamos nas laterais ou quando nós estamos com um pé atrás e um pé na frente, é o que nós chamamos de antroposterior. Nós começamos pelo TEP, que é um pé pisa e um pé toca. Percebe-se? O meu pé vai para trás do trampolim e não para os lados. Eu mantenho meu corpo reto, alinhado e não de um lado para o outro. Eu piso com o calcanhar atrás e toco o calcanhar para frente. Do TEP, o braço é alternado, para que você se mantenha em equilíbrio e os braços ajudam no equilíbrio. Do TEP, nós passamos para o cowboy baixo. Primeiro movimento, você pode usar as mãos com os cunhos fechados, apoiados na cintura. O pé de trás se mantém fixo, trampolim, e o pé da frente com a ponta virada para fora, repicando o calcanhar. Porque o peso do seu corpo tem que estar na perna de trás. Um erro comum do cowboy baixo é você jogar o tronco para frente. O peso do corpo passa a se apoiar na perna da frente. Você anula a perna de trás. Consequentemente, você salta na base. Então, mantenha o tronco reto. Uma variação de braços que apareceu no 40 e no Mix 41 é o braço de remador ou o braço de corredor. Você faz o tronco para o lado contrário, a perna que fica na frente. Quando o cowboy se torna simples, você acelera como um braço de corredor. Mas o meu tronco se mantém na vertical. E o peso do corpo, a perna de trás. Esse é um movimento muito comum quando você pode se saltar na base. Mantendo o pé de trás, perdendo o contato. No cowboy simples, não tem problema. Agora no cowboy duplo, eu preciso manter ele apoiado. Por isso, presta atenção nas dicas que o seu professor vai dar. E nesse vídeo, treine bastante e melhore mais o movimento. Boa sorte!